E aí, o Fluminense! É, o Fluminense! A gente sabe que o Flamengo tá de olho em pego, né? A butuca tá em cima. E o jogador Pedro é um jogador promissor, seleção de base, né? Antes dele sofrer essa lesão que teve que fazer uma operação, estavam os gigantes europeus os sondando, rondando as laranjeiras pra querer levar ele, né? Bem, mas aí o Fluminense tem o preço dele, né? Tem uma multa aí de tal, mais ou menos, 50 milhões de euros. Euros que eu estou falando. E o Flamengo, segundo informações, tá oferecendo algo que, para a presidência do Fluminense, não tá chegando nem perto dessa multa. Então tá aqui, o presidente do Fluminense diz que a proposta do Flamengo não chega nem perto da multa pra poder tirar Pedro do Fluminense no momento, né? Segundo o Mário Bittencourt, que é o novo presidente atual do Fluminense, O único modo do atacante sair para algum rival do Brasil é o pagamento dessa cláusula de multa de 50 milhões de euros. Bem, só isso. O Flamengo quer levar? Tem dinheiro? Leva. Não tem? Vá procurá-lo que é mais barato, porque o preço é esse, meu filho. O Flamengo não tem dinheiro pra pagar por Pedro, se tivesse, tava na mesa. Mas o Flamengo tá usando de astuça, estratégia, né? Fluminense de pires na mão, com seis meses de salário atrasado, 30 meses de direito de imagem atrasado, né? Tá cheio de problema, conta d'água, conta de tudo atrasado no Fluminense. Aí, quer oferecer alguma coisa pra tentar seduzir o Fluminense? Como ficou, quem diz assim, ah, o Fluminense vai cair. O Fluminense tá o morto-vivo, tá? O Fluminense é o zumbi do campeonato brasileiro e do campeonato carioca, né? Ou seja, é o zumbi do Rio. Tá ali, ó, morto-vivo. Então, vão oferecer qualquer merreca que ele pega. Mas não é bem assim, né? O Fluminense, tanto o Fluminense como o Flamengo, tem uma diretoria que pensa antes, raciocina, né? Lógico, o Flamengo também não ia chegar já botando todas as cartas na mesa pra negociar um jogador. É como qualquer comprador. Você do outro lado, você é um comprador também. Quando você vai comprar, você tentar negociar, baixar preço, dar o seu preço, conversar. Você não vai sair lá, não toma aí o que você tá pedindo, né? Então, isso é um pensamento, uma diretoria. Agora, o pensamento da diretoria do Fluminense é o quê? Vai haver janela internacional. Tudo bem, Pedro voltou de uma lesão, né? Foi operado. Aí, voltou jogando aos poucos aí no Fluminense. Depois foi pra seleção do torneio de Toulon. A seleção pré-olímpica, se eu não me engano, né? E, aos pouquinhos, tá voltando ao seu ritmo normal. Lógico, não é o Pedro que era o Pedro antes de se machucar, de sofrer uma lesão e ter que se operar. Mas aí, o que? O Fluminense, lógico, o presidente do Fluminense tem que pensar nisso. A estratégia também. Se o Flamengo quer e está oferecendo o X, é porque o Pedro vale pelo menos esse X que o Flamengo está oferecendo. O presidente do Mário Bittencourt sabe disso. Então, ele está esperando o quê? Abrir uma janela internacional pra ver as propostas de fora. Que, realmente, as propostas de fora virão. E, com certeza, virão com valores maiores que a do Flamengo. E também tem o seguinte, né? Flaflos são rivais, né? Então, o Fluminense não queria mostrar a nova diretoria, mostrar pra sua torcida. Aqui, a gente já está, já chega logo tomando posse do Fluminense como nova diretoria. E vamos vender logo uma joia, o nosso tentavante, pro rival, né? É um pouco diferente do caso do Dourado, né? Porque o Dourado, a gente sabe que saiu, né? Ano passado foi, o Flamengo levou também. Cresceu, zoinho. Mas é diferente. O Dourado não tinha mais mercado europeu. Ninguém mais queria o menino. Ninguém. Ninguém. Quem apareceu foi o Flamengo. O Flamengo apareceu. O Fluminense, que não é boco nem nada, leva. Leva, leva, leva. Porque o prazo de vencimento deles já está se inspirando. Sabe aquelas promoções de mercadinho, quando você chega lá e gera um monte de produto? 10 reais o produto normal. Aí tu passa lá, aí vem o mesmo produto, 3,80, 3,90. Ah, você corre pra pegar e encher o carrinho daquilo, né? É, mas atenção. Vá olhar a data de validade. Tá pertinho de se inspirar, de se acabar. Aí eles fazem essa metodologia, né? Coloca um preço atrativo, barato, que é pra se descartar logo daquilo. Porque se ele ficar com aquilo, vai ser prejuízo. Quem mesmo não vende. Então, o Dourado foi mais ou menos isso. Ninguém queria. Ninguém queria. Ah, vamos dizer, ah, mas tá, tinha outros clubes do Brasil. Mas proposta oficial nenhuma. E muito menos ia chegar uma proposta oficial da Europa. É diferente. O Dourado era mais velho. Então, tinha tudo essa situação por trás. Aí apareceu o Flamengo. Ó, tome, vá. Tchau, tchau e bênção. Tá aí. Aí no Flamengo, nada. Parece que foi até a Bel, que era o técnico. Nada. Não deu certo. Foi banco, banco, banco. Foi pra onde? Partiu pra onde? Cadê o mercado europeu atrás de Dourado? Cadê? Cadê no mercado interno alguém queria Dourado? Meu amigo, foi pra China. China é pra fazer pé de meia e pra se aposentar por lá. É, é isso. É o que dá. Pedro é diferente. Pedro, a diretoria do Flamengo sabe que Pedro tem mercado europeu, apesar do que ele passou, apesar da operação, apesar de ele estar vindo de uma operação. O fato de vir de uma operação não quer dizer que o jogador vai ser ruim. Vira em Ronaldo, o fenômeno. Tá? Então, tá aí um exemplo. E outros exemplos também. Ok? Então, Pedro tem mercado. Pedro é jovem. É diferente. Então, se o Fluminense segurar, que eu creio que é isso que vai acontecer mesmo, a diretoria não vai dar de bandeja, não vai perder dinheiro, está precisando de dinheiro é uma coisa. Agora, fazer loucuras é completamente diferente. Então, ele vai se segurar em mais um mês, vai chegar a proposta. Se não chegar, meu amigo, vai jogar, vai jogar, vai se destacar, vai virar mais vitrine no Fluminense. Pra no final do ano, vem alguém, bota aquele saco de dinheiro e leva. Se o Flamengo tiver dinheiro, leva. Não tem dinheiro, meu amigo. Vá procurar outro lugar. Se o Flamengo também não tem 50 milhões e quer levar, vai levar um jogadorzinho qualquer de 20 milhões. Esse é o dinheiro que o Flamengo tem. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, dessa luta de braço aí, né? Ou seja, o Mário Bittencourt, numa entrevista hoje no CT do Fluminense, no CT Pedro Antônio, falou sobre esse caso do Pedro. Segundo ele, a única chance real do Camisa 9 sair hoje do Fluminense é você, Flamengo, ou você, clube interessado, ou seja, brasileiro ou europeu, pagar a multa recisória de 50 milhões de euros, mais ou menos 220 milhões de reais. É isso aí. Só isso. Pronto, aí leva Pedro, pague um milhão pra ele, pague 600 mil por mês, não tem problema. Mas os 220 milhões, puff, nos cofres do Fluminense. Vai resolver, vai tranquilizar o Fluminense, vai, com certeza, é um bom dinheiro. Mas ele também não pode se desfazer de algo que ele sabe que é bom e que vai render mais por um preço qualquer. Então o Fluminense tá certo em segurar. O Flamengo também tá certo em dar a sua investida em querer coisa boa, barato, pechinchar. Mas, do lado de lá, tem gente também que é tão esperta quanto o lado do Flamengo. O Flamengo tá se utilizando do artifício que o Fluminense está de pires na mão e achando que qualquer 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, 20 milhões de euros, vai levar um moleque pra depois até repassar por três vezes mais, porque vai abrir janelas aí no meio do ano, ou final do ano, e querer dar uma de gostosão na jogada. É, mas do lado de lá, a diretora do Fluminense também pensou, tá pensando mais do que a antiga abarde, né, do Fluminense, a antiga gestão do Fluminense, né, então, e o vice-presidente do Fluminense é o, cadê o, o que foi da Unimed, né, isso? O Mário Celso tem visão empresarial também, tá dando espetáculo dele, visão de empresário, o empresário quando vende é porque o negócio é bom pra ele, deve ter que ser bom pros dois lados, né, então se o Fluminense vender agora, pelo preço que o Flamengo quer, só vai ser bom pro Flamengo, não vai ser bom pro Fluminense. O Fluminense não pode olhar só do ponto de que eu tenho dívidas e esse dinheiro vai me tirar do sufoco, não, não pode ser assim, é um ativo do clube, o jogador de futebol é uma mercadoria, quer queira ou não, é o termo que a gente usa, é uma mercadoria no futebol, então o Fluminense precisa ter pé no chão, agora que é hora de raciocinar pra poder o que? Não perder dinheiro, e sim ganhar mais ou ganhar o que é direito e devido ao Fluminense nesse momento. Talvez daqui em diante o Pedro pode ser um zero à esquerda, começar a declinar, não fazer nada e ninguém querer. A verdade é essa também, a gente não sabe o que pode acontecer, mas também, Pedro, pode estar continuando, espontando, 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 né, e daqui a pouco tá valendo aí, brincando, mais de 50 milhões de euros aí de multa ou de valor de mercado, ok? Então, Flamengo não está errado e não digo assediar, isso não é assédio, né, se é uma proposta que tem que ser feita entre dois clubes, ele fez, jogou pro Fluminense, tá aqui, minha proposta é essa. Então, ele fez certo, isso não é aliciamento, isso é transparência, né, na reportagem, aqui na entrevista, o presidente do Fluminense, o Max BTC, não cita os valores que o Flamengo botou na mesa, mas botou um valor, só que pro Fluminense foi um valor muito abaixo dessa multa, não sei, talvez 10 milhões, 15 milhões, talvez no máximo, não tem valor, eu estou chutando, mas eu acho que no máximo foi 20 milhões e olhe lá, e olhe lá, né, e mesmo assim, eu acho que 20 milhões não tem esse dinheiro sobrando aí pra tentar fazer essa loucura não, é. Então tá aí, né, e o Fluminense tá certo também. Agora, quem vai ganhar nisso tudo é o Fluminense. Se tiver a diretoria, tiver a cabeça, pensar como vai ser feito, na hora certa, no momento certo, vai fazer um bom dinheiro com o menino. infelizmente, ele vai ter que sair, a gente sabe que vai. Esse ano, Pedro vai sair do Fluminense, no mais tardar no final do ano, isso a torcida do Fluminense já sabe. Mas que saia, por um preço justo, né, como qualquer outro jogador, pra não fazer besteira, conforme a antiga diretoria do Fluminense fez besteira vendendo jogadores a preço de banana, achando que com isso vai se livrar de dívidas. Tá aí, ó, vendeu tanto jogador preço de banana, e as dívidas foram pagas, Fluminense? Todas as dívidas foram pagas? Os salários estão em dia? Então parece que não adiantou muito. Ou então, não administraram direito o dinheiro dessas vendas, desses empréstimos, sei lá o quê. Porque do jeito que o clube está, então é sinal que não adiantou. Venderam o Richardson, venderam outros jogadores aí conhecidos e não tão conhecidos para a Europa, e aí? Adiantou? Tá, tá aí. Quando chega lá fora o jogador, só em sair do Fluminense e chegar para um clube qualquer da Europa, o direito europeu, já triplicou seu valor. Verdade é essa, já triplicou. Já triplicou. Bem, vamos lá, né? Flamengo tá certo investir, investir no intuito de ficar em cima do Fluminense, né? Tá certo. E o Fluminense tá certo e não vender agora. Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço, né? Mas eu acho que o Fluminense vai ganhar fácil essa queda de braço e a torcida do Fluminense pode esperar. O Pedro vai sair na hora certa por um valor muito bom, lógico, e vai resolver as finanças do clube. Ou talvez o clube resolva essas finanças sem vender nenhum jogador. porque o presidente falou que tem, tá vendo aí a situação de empréstimo com o investidor, como é que vai ser. Talvez entre dinheiro, entre recursos, sem vender perdo. Então, vamos aguardar aí, ok? A notícia se parece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! A notícia se parece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, 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 eu mando de volta pra vocês